Olá pessoal, tudo bem? Nosso artefato consiste em ferramentas colaborativas tecnológicas que tem o intuito justamente de melhorar a qualidade das entregas do tempo tanto dos estudantes, do ensino médio, dos universitários, trabalhadores para eles conseguirem otimizar o tempo de estudo, de pesquisa, tempo da entrega, do trabalho, do projeto, o que seja, justamente por ser ferramentas que colaboram para a gente conseguir tanto trabalhar mais rápido de forma individual ao mudar um PDF para um texto de forma mais rápida ou também fazer anotações de forma mais rápida como também trabalhar de forma mais acelerada em grupo porque a gente consegue lá estar colaborando para o grupo todo conseguir, por exemplo, ver fotos que a gente precisa para o projeto em um drive para todo mundo conseguir acessar esse drive em grupo ou então ter um documento que todas as pessoas do grupo consigam marcar, consigam fazer anotações para os outros componentes também verem então são justamente ferramentas que colaboram tanto para o pessoal, para a gente conseguir otimizar o nosso tempo em pesquisas, em buscas, tanto também para conseguir disponibilizar para os grupos tudo aquilo que eles precisam saber de forma mais rápida e prática então pensando nisso, pensando em melhorar a sua rotina, o seu dia a dia a gente trouxe no nosso Satefato 15 ferramentas colaborativas que vão estar mostrando um passo a passo mostrando informações de como vocês conseguem usar essas ferramentas ao seu favor para estar otimizando, melhorando o seu tempo vocês conseguirem fazer as coisas mais rápido conseguir fazer um trabalho em grupo muito mais colaborativo justamente ao utilizar essas ferramentas então, como consiste o nosso Satefato? nós disponibilizamos um vídeo no Youtube que tem 15 ferramentas colaborativas sendo que falamos sobre elas em 30 ou 40 segundos então é um vídeo tanto de fácil acesso por estar no Youtube como também de fácil consumo você consegue consumir ele bem rápido de forma prática porque a gente passa 30 segundos falando de cada ferramenta e trazendo realmente informações de como você pode usar como que ela vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal para o desenvolvimento do grupo então é muito importante vocês estarem indo lá acessar o vídeo e conseguir melhorar de forma tão rápida como a gente disponibiliza para vocês melhorar o seu trabalho, seu projeto sua vida em grupo, sua vida pessoal então é muito importante que vocês vão lá assistir a gente também disponibilizou na descrição do vídeo os sites das ferramentas os sites que a gente achou as informações então está tudo lá, bem rapidinho para vocês vão visualizar, compartilhem para também seus colegas os seus amigos, que ele com certeza vai agregar na vida de vocês e vamos lá